Eu estou andando. Não, tá voando. Eu não tenho asas no momento para voar, mas eu tenho 5 contos. Eu achei dinheiro. Mentira, já era dele. Não, era meu, 5 contos. E agora, o que é que eu penso? O que fazer com 5 contos? Dá o cu. Botoqueiro, assalto, esconde. 5 contos. O que comer com 5 contos? Um cu. Um cu é mais caro, não paga 5 contos. E ainda por cima, o pau sai melado de bosta, então eu prefiro ficar com 5 contos. Tu tem experiência, me disse que não sai não. Eu achei que eu comi o teu rabo, foi? Não. Eu prefiro mais o isso. 5 contos. Eu vou comprar uma coxinha com o meu isso. 5 contos. Para. Para por quê? Tá feio. Tá, mas eu quero o meu isso. 5 contos. Tu pode ter 5 contos. Mais o 5 conto, não conto. Então, eu... Saber esse 5 dele aqui, vou inferir o teu furico. Mas eu prefiro os 5 contos. Então, me dá que eu prefiro o teu cu também. Não, eu vou comprar uma coxinha, que eu estou com fome, então eu quero 5 contos. Ai, Deus, me dá paciência. Tem que ter paciência, por quê? Se eu achei 5 contos. Eu não achou 5 reais, não. Estava no meu bolso os 5 contos. Mas eu estava perdido no seu bolso. Se eu estava no seu bolso, saia assim. Mas se ele estava perdido, ele foi encontrado os 5 contos. Ele não estava perdido. Mas foi os 5 contos que apareceu no meu bolso. Vai tomar no... Tomar um coco com 5 contos. Igual a viaja é 6. E aí? Como é que eu faço com 5 contos? Eu quero alimento. 5 contos. Ah, para. Por quê? 5 contos. Fala a boca, eu vou falar mais nada. Não deve falar não, que tu é doida. Ah, estou falando aí de 5 contos, não sei lá o quê. Mas 5 contos, eu ia do seu adoro, né? É porque eu gosto do mês. 5 contos. Amor, eu estou feliz. Porque eu tenho 5 contos. 5 contos, caralho. Eu estou feliz.